Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, trabalho aqui nas redes sociais há mais de 4 anos com assuntos relacionados à saúde da pessoa idosa e à gerontologia. Tenho mais de 500 vídeos no meu canal do YouTube, mas tenho, enfim, meu perfil do Instagram, do Facebook, LinkedIn, meu blog, bastante materiais aí para vocês. Eu sou especialista em gerontologia, sou especialista em gestão em saúde pública, em saúde da pessoa idosa, sou mestre em saúde também com foco em saúde do idoso, também estou fazendo doutorado discutindo questões relacionadas à saúde da pessoa idosa. Então, tenho uma trajetória aí já de 13 anos, né, trabalhando nesse campo do envelhecimento humano. Hoje, especificamente, eu quero trazer para vocês um vídeo falando sobre alimentação nas demências, né? Então, se você cuida de alguém que tem algum tipo de demência, não só Alzheimer, mas como qualquer outro tipo de demência, assista a live de hoje. Já peço a você que está aí assistindo ao vivo, que já compartilha a live, né? A live nesse momento está transmissão aqui simultânea Instagram e também no Facebook, já compartilha, né? Você que vai assistir posteriormente a gravação no YouTube, já deixa sua curtida. Se você não gostar, depois você descurte, né? Mas já deixa a curtida aí para poder garantir. Se você não gostar, com certeza você vai lembrar e aí é só você voltar lá e descurtir, não é verdade? Quero dar uma boa tarde para a Cremilde. Boa tarde à galera toda que está entrando aí no Instagram, à galera que está entrando aqui no Facebook também, gente. Boa tarde, deixa boa tarde de vocês aí também, tá bom? Para mim sempre é muito importante ver quem está assistindo, não só ao vivo, mas vocês também que assistem a gravação, né? Também gosto de saber quem assistiu, saber se vocês são cuidadores, se vocês são profissionais de saúde, são gerontólogos, são pessoas idosas, enfim. Eu gosto de conhecer vocês, de saber quem está me assistindo, quem está e aproveitando o meu conteúdo. Antes de começar a live, né? De falar do conteúdo da live de hoje, eu quero dizer para você que cuida de pessoas que têm algum tipo de demência, né? Seja, por exemplo, demência front temporal. O meu canal do YouTube tem alguns vídeos lá, não são tantos, mas são vídeos bastante completos, né? Então vocês podem acessar lá o meu canal do YouTube para ver. Também tem uma playlist lá sobre doença de Parkinson, tem bastante vídeos lá sobre Parkinson, tem vídeos falando sobre demência vascular, tem uma playlist específica demências, onde eu falo como que é feito o diagnóstico, como que é feita a avaliação, quais são os principais tipos de demência, quais são as características dessas demências, né? Tem tudo lá. Mas não só isso, por exemplo, se você está me assistindo, Juliana, eu quero alcançar longevidade com saúde, com independência. Tem uma playlist lá, chamado Segredos da Longevidade, que vocês podem assistir também, né? Tem playlist falando sobre alimentação da pessoa idosa, tem esse muito material. Embora o meu foco, né? Principal do último ano para cá, tem sido mais a questão da doença de Alzheimer, que é uma coisa que eu já trabalho há muitos anos, que faz parte da minha pesquisa de doutorado. Eu já fiz vídeos sobre diversos assuntos relacionados à saúde da pessoa idosa, relacionado ao cuidador, relacionado à gerontologia. Então você que tem interesse em questões relacionadas da longevidade, coloca lá, né? Ah, eu cuido de um idoso, eu tenho problema, não sei, relacionado à fralda, relacionado à pele. Coloca lá, Juliana Belevid, pele do idoso, Juliana Belevid, fralda. Vocês vão encontrar muita coisa, tá? Então eu queria, antes de iniciar lá e falar isso para vocês, sempre pesquisem qualquer assunto, né? Relacionado aí à pessoa idosa que vocês tenham dúvida, vocês podem ir lá no meu canal do YouTube e pesquisar, que vocês vão achar bastante coisa, tá bom? É, Cremilde aí de Santos, né? Meu amigo também ali, o Brutamontes, né? O Flávio também, gratidão pela sua presença. Roseni, que também está presente. Maria Helena, que está presente aqui também no Facebook, né? Quem mais estiver por aí, deixe boa tarde de vocês, né? A Dilma de Aracaju, a Sida, né? Sobre suplementação, tem um vídeo falando sobre suplementação também, tá? Sobre os principais suplementos para a pessoa idosa. Você encontra, Cida, lá no meu canal do YouTube, tá bom? Depois dá uma pesquisadinha lá também, que você vai encontrar. Bom, e aí então, né? Partindo para o nosso assunto de hoje, que é a questão da alimentação nas demências, né? Por que eu trouxe esse tema? Primeiro, queria falar para vocês, porque eu falo de diversas coisas, mas em relação à alimentação, acabo focando muito na prevenção, né? E também no quanto que ela é importante para ajudar a lentificar essa progressão da doença de Alzheimer. Ela tem todo, toda relação com isso. E aí eu tenho vários vídeos, se vocês forem assistir os vídeos que eu falo sobre, principalmente sobre Alzheimer, né? Mas diversas outras demências também acabam tendo relação. Ou seja, qualquer complicação de saúde que a gente tem, sempre tem uma relação também com a nossa alimentação, né? Mas existe aspectos, principalmente, relacionados às fases finais das demências. E aí, hoje, basicamente, né? Eu vou falar sobre alimentação, mas com foco maior nessas fases finais. Porque são as dúvidas que eu recebo, muitas dúvidas no canal do YouTube e dúvidas muito repetitivas, né? Então eu trouxe essas questões, eu até coloquei aqui para eu não esquecer o que eu vou falar. Porque são questões, realmente, que são importantes, que acabam trazendo muitas dúvidas para os cuidadores. Às vezes, um sentimento de culpa, de peso, que não tem sentido nenhum e vocês vão entender nessa live, tá? Bom, e aí vamos lá. Primeiro ponto, né? Que eu quero falar para vocês. Tem muitos mitos relacionados à alimentação da pessoa com demência, né? Então, hoje, nós vamos quebrar alguns desses mitos, tá? Antes disso, a gente precisa entender que, se eu cuido de uma pessoa com demência, essa pessoa precisa ser assistida por diversos profissionais, não é só o profissional médico. O grande erro está aí, né? Por quê? Muitas vezes, a família entende que, bom, essa pessoa agora tem uma demência e só ele precisa só do neuro ou só do geriatra. Negativo, tá? Uma pessoa que tem demência desde o início, desde o diagnóstico, ela precisa ser acompanhada por um médico, ela precisa ser acompanhada por um enfermeiro, ela precisa ser acompanhada por um nutricionista, por um dentista, por um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social. É importante que tenha toda uma equipe acompanhando, até porque, né? Uma pessoa que tem demência, ela vai apresentar naturalmente, por exemplo, distúrbios alimentares, né? Ela vai comer repetidas vezes ou ela vai diminuir esse ingesto, ela não vai querer se alimentar em fase final. Isso ocorre naturalmente, a gente vai conversar sobre isso aqui, mas existem questões que não estão relacionadas à demência e que trazem essas complicações. Por exemplo, uma pessoa com demência que está com um problema dentário, né? Que precisa ser tratada e ela está ali sentindo dor, ela não sabe dizer para você que ela está sentindo dor. O que vai acontecer? Ela vai acabar negando a alimentação, né? Por conta do desconforto que ela está sentindo ali. Se ela está sentindo um desconforto gástrico, né? Ou alguma coisa que ela come realmente está fazendo mal. Isso também pode, enfim, ela está com desconforto e ela não vai querer se alimentar. Então, assim, tudo isso, porque eu estou focando na questão da alimentação, tá, gente? Porque tem diversas outras questões também que vão fazer com que essa pessoa com demência demanda esse cuidado integral, né? Mas ainda em termos de alimentação, por exemplo, uma questão social, uma pessoa com demência que está sendo excluída da família, né? Colocada pelo canto, as pessoas não conversam, não interagem com ela. Ou seja, ela está com um sentimento ali subjetivo, né? De solidão, de estar só, que também pode fazer com que ela deprima e que ela não queira se alimentar. Então, todo esse acompanhamento integral com outros profissionais é sempre importante, inclusive, quando nós estamos pensando aqui do ponto de vista da alimentação da pessoa com demência. E esses outros profissionais vão nos ajudar a avaliar, tá? E aí não só o profissional médico, não só o nutricionista, mas às vezes são questões relacionadas a essas outras especialidades que estão trazendo algum tipo de dano, algum tipo de desconforto que vai fazer com que essa pessoa, por exemplo, não queira se alimentar, tá? Mas óbvio que tem as questões da própria demência que eu vou falar aqui com vocês nessa live, né? Bom, falando especificamente sobre a questão daquelas pessoas que têm demência e que aí comem muitas vezes ao dia ou que não querem comer, né? Eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho uma aula no YouTube sobre isso. Então, se vocês procurarem lá, Juliana Benevides, distúrbios alimentares, Alzheimer, vocês vão encontrar um vídeo, uma aula. Eu utilizei até algum recurso visual, um quadro, né? Explicando pra vocês, fazendo dicas como lidar com essa pessoa que tem demência, que come várias vezes ou que não come e que está, nesse caso, nas fases iniciais, fase inicial e fase intermediária. Então, eu não vou focar em fase inicial e fase intermediária aqui. Eu vou focar mais em fase avançada e fase final porque eu já tenho esse vídeo dos distúrbios relacionados à questão de fase inicial e fase intermediária, tá? E vocês vão procurar lá no canal do YouTube. Bom, mas trazendo algumas dicas de forma geral em relação a isso, eu preciso entender que eu tenho que descomplicar esse cotidiano da pessoa que tem Alzheimer, né? E que está nessas fases iniciais. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de paciência. A pessoa vai esquecer como ela come, ela vai esquecer como ela utiliza os gafos, como ela utiliza uma faca. Ela vai demorar mais tempo pra se alimentar. Então, toda vez que eu vou oferecer uma refeição pra uma pessoa que tem demência, eu tenho que disponibilizar um tempo. Eu não posso fazer isso, né? Achando que ela vai se alimentar em 5 minutos, em 10. Eu já tenho que programar um tempo maior porque eu sei que a demência vai demandar dela uma lentificação cognitiva, uma dificuldade pra lidar ali com essa questão da alimentação desaprendizado que vai acontecer. Então, eu preciso de tempo. Esse é o primeiro ponto. Porque senão o cuidador acaba agitando essa pessoa que tem demência, né? Eu preciso de um ambiente muito tranquilo porque se tiver muita gente falando, se tiver muito barulho, vão ser muitos atrativos, muitas coisas, né? Tirando o foco da alimentação que vai fazer com que ela não consiga se alimentar e, às vezes, fique até agressiva. Ou está ali se alimentando e esquece que tem que continuar se alimentando porque ela foca numa outra coisa, num outro barulho, numa outra situação que está acontecendo, né? Tem que ser um momento agradável. Eu sempre digo, procura investigar, por exemplo, uma música que essa pessoa gosta, né? Pra você colocar ali um fundo musical, óbvio que uma música mais tranquila, né? Porque vai trazer um ambiente de calma, vai trazer uma... vai fazer com que esse momento seja mais agradável. Outra coisa interessante é você fazer a refeição junto com essa pessoa porque isso traz um senso de pertencimento pra ela, mas também colabora até pra ela imitar você como que ela faz pra se alimentar. Porque, às vezes, ela está lhe comendo, ela não sabe o que fazer, mas ela também não... Ela não sabe te perguntar, ela fica perdida, ela fica agitada e ela acaba não querendo mais a refeição por isso. Mas vendo como que você faz, ela vai fazer como aquela criança pequenininha. Ela vai olhar como que você faz e ela vai fazer também. Então, por isso que essa alimentação em conjunto é legal. Outra coisa que eu sempre foco pra vocês é esquecer a etiqueta, tá? Quando eu cuido de uma pessoa que tem demência, eu não tenho que me preocupar se ela come com o garfo, com a faca ou com a mão. O que importa é o objetivo, que é ela se alimentar. Porque eu vejo muitos cuidadores, assim, discutindo e com estresse sem fim de necessário porque a mãe não sabe mais usar a colher, não sabe mais usar o garfo, quer comer com a mão e o cuidador fica agitado, fica preocupado, o que as pessoas vão pensar. Não, faça uma refeição, uma consistência, então, que essa pessoa vai conseguir fazer a refeição com a mão sem problema nenhum. O importante é ela se alimentar, tá? E outro ponto importante é a gente ter também pratos atrativos, né? Porque a medicação dessa pessoa acaba influenciando no paladar, a própria idade, o avançar da idade traz isso. Por isso que a gente utiliza muitos temperos naturais quando a gente faz refeições pra pessoas idosas, né? E também, às vezes, ela olha pra aquela alimentação e ela não consegue identificar. Então, eu tenho que ter cuidado até com isso, tá? Pra ser um prato atrativo, um prato que ela consiga identificar aquilo que é. Ou se ela não identifica aquele prato, né? O que ela tá comendo, ela pelo menos olhe e ela sinta vontade de comer. Porque ela pode olhar e simplesmente esquecer que aquilo é um bolo ou é uma carne e acabar rejeitando por conta disso, tá? Então, essas dicas que eu trouxe são de fases iniciais. E aí, eu vou começar a falar pra vocês mais de fase avançada e fase final, que vai ser o foco dessa live de hoje, tá? Primeiro ponto, aliás, ainda em relação a essas fases iniciais que eu esqueci de falar, é assim, ó. Uma pessoa tem demência, ela continua precisando de uma alimentação saudável. E ela precisa muito mais ainda de uma alimentação saudável. Por que eu digo isso? Porque é muito comum atender cuidadores que, bom, minha mãe agora tem demência, aí eu me preocupo com remédio, eu fico o tempo inteiro, ai, porque é Alzheimer, porque... E eu esqueço que essa pessoa pode ter outras complicações, que não só Alzheimer, que ela pode virar diabética, ela pode ficar hipertensa, ela pode ficar obesa, ela pode ficar cardíaca. E todas essas complicações unidas ao Alzheimer vão piorar muito a qualidade de vida dela. E mais, vão fazer com que o Alzheimer avance muito mais. Porque se vocês já assistiram meus vídeos explicando o panorama do Alzheimer, o que é Alzheimer, vocês entenderam que é uma doença complexa, né? Que tem relação com diversas questões hormonais, a questão das nossas vitaminas, com a questão de resistência à insulina. Ou seja, tem uma relação com tudo o que acontece, né? Com a gente do ponto de vista fisiológico e também com outras questões do ponto de vista social, psicológico, etc. Tudo isso é envolvido no surgimento do Alzheimer, né? Então, se eu não cuido dessa pessoa de forma integral, eu vou fazer com que a doença avance muito mais. Então, assim, eu preciso ter cuidado com a alimentação dessa pessoa, sim. Ela continua e muito mais necessitando de uma alimentação mais natural possível. Então, quanto mais eu puder tirar industrializados, né? E colocar uma alimentação mais natural, melhor. Não vou detalhar na live de hoje, porque também eu tenho vídeos falando sobre isso. Falando sobre alimentos que são importantes na prevenção. Alimentos que a gente não deve utilizar. Alimentos que a gente deve utilizar com moderação. Tudo isso tem vídeo também no YouTube. Então, não vou falar agora sobre isso. Mas o importante é que você saiba que quanto mais natural for a alimentação dessa pessoa, melhor. E que eu continuo tendo que buscar uma alimentação saudável pra ela. E muito mais ainda agora que ela tem uma demência, tá? Então, esse é um ponto que vocês, cuidadores, não podem esquecer de jeito nenhum. Ah, Juliana, mas ela não quer. Ela só quer comer bolo de chocolate. Vai na internet, procura. Aprender uma receita de bolo de chocolate saudável, né? Eu mesma tenho e-book. Eu acho que o link está no Instagram. Que tem, acho que quase que 100 receitas. Se não me engano, receita saudável. Bolo de coco, de chocolate, pudim. Só com componentes ali que são saudáveis. Que vão fazer bem, né? Pra essa pessoa. Então, tem como eu mudar. Eu não preciso falar pra ela que o bolo de chocolate que ela está comendo não é aquele bolo de chocolate comum. Eu só preciso fazer de uma forma que ele fique parecido com o bolo comum e pronto. Mas eu tenho que cuidar da alimentação dessa pessoa, tá? E aí, gente, eu tenho que entender o seguinte. Que eu tenho que manter também a independência dela na questão dela conseguir se alimentar sozinha. Então, eu vou auxiliar essa pessoa só por fases, tá? Na fase inicial, ela consegue se alimentar sozinha. O que pode acontecer com ela. Ela esquecer que ela já comeu e ela querer comer de novo. Ou, ao contrário, né? Ela achar que ela comeu quando ela não comeu. Aí, nisso tudo, eu tenho a estratégia nesse vídeo lá que eu tô falando pra vocês que está no YouTube. Como lidar com isso. Mas ela consegue se alimentar sozinha. Então, eu não preciso dar comida na boca da minha mãe porque ela tem Alzheimer. Não. Eu vou dar comida na boca dela quando ela não tiver mais condições de levantar a própria mãozinha e colocar na boca, tá? Então, é uma fase. Enquanto essa pessoa consegue se alimentar sozinha, eu deixo que ela se alimente sozinha. Eu só estou ali observando, eu só ajudando a preparar o prato. Por quê? Porque eu vou me preocupar com toda a questão nutricional. Ela está se alimentando bem. Eu vou estar ali olhando, observando, ajudando de longe. Mas ela vai se alimentar sozinha. Vai chegar um ponto que ela vai esquecer, né? Até como é que ela faz pra arrumar o prato. O que que ela coloca, né? Como que ela faz pra comer, pra botar a colher na boca. Ela vai olhar a comida e ela não vai saber o que ela faz. Aí sim, eu vou orientar pra ela. Eu vou dizer, olha, isso aqui é a colher, né? Pega a colher. Agora você bota na boca. Eu vou mostrando pra ela como que faz e ela vai me imitando. Vai chegar o ponto também que o Alzheimer vai avançar num ponto tal que ele vai... Essa pessoa vai perder a capacidade física dela também. Até de pegar uma colher e colocar na boca. E aí você vai ajudá-la a fazer isso. Vai chegar um ponto que você não vai, mesmo ajudando, não dar certo. Que você vai oferecer essa alimentação. Mas tudo por fases. Eu tenho que observar qual a capacidade que essa pessoa ainda tem. Eu não posso já ir fazendo por ela aquilo que ela tem condições de fazer nem em relação à alimentação. Isso é péssimo porque isso vai fazer com que essa pessoa fique mais dependente. E pior, vai fazer com que essa doença progrida mais rápido. E que às vezes traga até um processo depressivo pra essa pessoa. Que vai piorar ainda mais o Alzheimer. Então eu vejo muito, por exemplo, instituições de longa permanência. Muito em cuidadores que estão estressados, cansados. Não tem paciência pra sentar ali e orientar. E ajudar. Não, deixa eu fazer logo. Deixa eu botar na boca dela logo que é mais rápido. Aí, infelizmente, você vai estar colaborando pra essa doença progredir muito mais. E aí, partindo. Toda hora eu falo que eu vou pra demência avançada. Mas eu lembro de algumas questões que eu acho que são importantes falar pra vocês. Bom, falando de demência avançada. Todos os vídeos que eu faço aqui pra vocês sobre Alzheimer. E aí, agora eu tô falando sobre Alzheimer. Mas, em geral, todas as demências vão caminhar por fases. Esse idoso inicia com um determinado comprometimento em determinada área do cérebro. Essa determinada área do cérebro atingida vai trazer as mudanças ali e os sinais da demência. No caso do Alzheimer. O que a gente vê de sinais iniciais relacionados à memória? No caso da demência, é frontotemporal. As mudanças comportamentais. As mudanças de linguagem. Então, dependendo da área inicial, vamos ter sintomas iniciais. Mais essas doenças vão progredir para uma expansão maior dessa demência. Que vai trazer um déficit cognitivo em diversos aspectos dessa pessoa. Mas não só isso. Um déficit também do ponto de vista físico. No caso do Alzheimer, por exemplo, isso é muito claro. Em relação à fase inicial, fase intermediária, fase avançada, fase final. E quando chega nessa fase final, a degeneração cognitiva é total. Essa pessoa não fala. Ela não fala. Ela não reconhece ninguém. Ela está totalmente restrita ao leito. E ela vai apresentar também essa dificuldade. Essa incapacidade de conseguir ingerir os alimentos. E aí, esse processo... O que eu quero que vocês entendam? É um processo natural. E é um processo irreversível. Quem não compartilhou a live, compartilhe. Que a gente vai para o ponto principal dessa live. A dificuldade de alimentação que essa pessoa vai ter é irreversível e é natural. Não tem como voltar. A doença está progredindo. Quando chega nesse ponto, significa que essa pessoa está realmente caminhando para a morte. Preciso falar isso para vocês. Se ninguém fala, eu tenho que falar. Por quê? Porque o cuidador se sente culpado quando ele percebe que essa pessoa não consegue se alimentar. Ele acha que essa pessoa está sofrendo. E a ideia dessa live é tirar alguns mitos para vocês. O primeiro desses é vocês entenderem que, numa demência, quando uma pessoa chega numa fase final de uma demência, é natural que ela não consiga se alimentar bem. É natural que ela tenha dificuldades relacionadas a isso. Só que vocês precisam entender que, quando ela chega nessa fase, o gasto energético dessa pessoa já é menor. Então, ela já não tem necessidade de ter aquela alimentação comparada com os idosos da idade dela, com os adultos da idade dela. Ela já vai ter reações metabólicas, alterações hormonais, que vão fazer com que, no próprio sangue dela, vamos falar assim de forma mais simples, estejam ali... Queria usar uma palavra mais simples, mas enfim. Vão fazer com que, do ponto de vista fisiológico, essa pessoa já não tenha mais essa necessidade, por exemplo, de líquidos. Ela já não tem essa necessidade tão grande de alimentação. Então, se o gasto energético dela é pequeno, o organismo dela, como um todo, está parando. Então, o cérebro... Pensa o seguinte, o cérebro da gente comanda tudo. Então, o cérebro dessa pessoa já está isso aqui. Ele já está, assim, completamente degenerado. Então, as funções do corpo dela já estão parando, todas. Não só as funções aqui, de memória, de fala, de reconhecimento, né? De orientação, de capacidade de juízo, mas como um todo, o corpo dela vai parando, até do ponto de vista muscular. Então, isso faz com que essa pessoa já não tenha aquela necessidade tão grande de alimentação e que ela não tenha a sensação de sede e de fome que a gente normalmente tem. Daí, a gente afirmar que essa pessoa, ainda que ela esteja se alimentando pouco, ela não está sentindo fome. E vocês vão observar isso, que quando uma pessoa está chegando na fase final, né? Na verdade, ela vai aparentar para a gente uma certa tranquilidade. E quando a gente força a utilização de determinadas ferramentas, instrumentos, que eu vou falar aqui, é, para essas pessoas, num momento que não é adequado, vai trazer um desconforto. Ela vai colocar uma sonda e ela vai ficar agitada e ela vai ficar agressiva. Por quê? Vai querer tirar aquilo, porque aquilo, sim, está trazendo um desconforto para ela. Então, assim, dificuldade com a alimentação, perda de peso, isso é esperado em fase final. O que vocês precisam entender? Características de uma fase inicial, características da fase intermediária, Características da fase avançada, características da fase final. Também tem vídeos falando sobre tudo isso no meu canal do YouTube, né? Não dá para falar isso tudo nessa live. Mas também tem vídeo, se vocês procurarem lá, Juliana Benevitch, por exemplo, fase do Alzheimer, né? Mas aí, generalizando para as outras demências, as outras demências também vão correr dessa forma, para uma fase final, tá? E aí, tem características disso. Então, se você observa que essa pessoa está numa fase final, entenda que, naturalmente, ela vai experimentar esse emagrecimento, na verdade, ao longo da progressão da doença. Esse emagrecimento já é esperado, essa dificuldade de alimentação já é esperada. Por quê? Porque essa pessoa esquece de se alimentar, porque ela diminui essa percepção de fome, porque ela vai ter alterações de paladar, que são naturais também, que também podem vir por conta de medicações, mas que são naturais também em processos demenciais. Ela pode apresentar, por exemplo, aquela agitação, né? Psicomotor, aquela perambulação que vai fazer com que ela fique o tempo inteiro andando para lá e para cá e isso também vai fazer com que ela perca peso. E ela vai apresentar os problemas de deglutição. E aí, assim, quando ela chega na fase final, vira um transtorno. Por que que vira um transtorno? Porque tem aquele mito de que eu tenho que dar comida para a pessoa, porque se eu não der comida para ela, ela vai morrer de fome. Gente, uma pessoa com demência em fase final, ela não está morrendo de fome, ela está morrendo da própria demência. A demência que está fazendo com que essa pessoa morre não é a fome. Ela não está sentindo essa fome que vocês imaginam que ela está sentindo, tá? Então, assim, não tem evidência, falando especificamente das sondas, não tem evidência científica de que elas melhorem nem o estado nutricional, né? Porque é muito, não, porque usar sonda, porque é nutrição, não, não. Nesse ponto, essa pessoa não vai ter um equilíbrio mais, não tem como. Lembra que eu falei, nas fases iniciais, a gente vai tentar equilibrar essa alimentação, trazer uma alimentação mais natural possível. Mas, fatalmente, com a progressão da demência, vai chegar esse ponto que ela vai ter todos esses problemas e que ela não vai ter um equilíbrio mais, né? Vai entrar no desequilíbrio, né? O meu estático, a gente vai dizer, que vai trazer também um desequilíbrio nutricional. Então, assim, a alimentação por sonda, nessa... Eu estou falando, alimentação por sonda em fase final, tá? Não traz nenhuma melhoria do ponto de vista nutricional, não tem evidência científica disso. Não tem evidência científica de que vai melhorar o peso dessa pessoa. Não tem evidência científica de que vai trazer bem-estar. Não tem evidência científica que vai prolongar a vida dessa pessoa, tá? Isso são mitos. Não tem evidência na literatura de eficácia de sonda para pessoas em fase final de demência. Não tem. As sondas, elas são utilizadas em outras situações, né? Não em situações de fase avançada de demência. Não são, tá? A não ser que essa pessoa esteja, não esteja em fase avançada, tá? Na verdade, ela esteja, de repente, ela está em fase inicial, intermediária, e ela tem alguma outra complicação de saúde, algum acidente, alguma outra doença, alguma outra questão que vai fazer com que ela tenha, por exemplo, problema de deglutição. E aí, nesses casos, pode ser que seja indicada sonda, tá? Agora, se ela está numa fase final, não tem indicação de sonda para isso, tá? Não tem evidência disso. Além das complicações que pode trazer, como por exemplo, aumento, né? Dos riscos de infecção pulmonar, aumento dos riscos de infecção de vias aéreas superiores, os problemas de pele, a piora da questão da agitação, né? A questão de diarreia, de refluxo, quem já passou, né? Pessoas idosas, já experimentou, já experimentou, não, né? Já viu, né? Uma pessoa com demência em fase final fazendo uso desse tipo de recurso, sabe que é isso, que é refluxo, que é diarreia, que é agitação. E aí, o que que se faz, né? Como essa pessoa está num desconforto, está num sofrimento, e ela fica agitada, e ela quer tirar, e ela chora, e ela grita, e blá, 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 aí se recorre a uma outra coisa pior, aí vem uma cascata de complicações e desconforto, né? Por isso que eu fico assim com medo, meu Deus, eu tenho o propósito de falar sobre esse assunto, que eu não quero amanhã também, se eu tiver uma demência, que façam isso comigo, porque eu quero morrer em paz, eu não quero morrer, né, com ninguém me trazendo mais sofrimento do que a própria demência já faz, porque aí o que que acontece? Aí eu vou lá, avalio mal, né, indico uma sonda pra essa pessoa aqui, que está numa fase de não demência e não tem evidência pra isso, beleza? Aí eu trago um desconforto pra ela, ok, ela vai ficar agitada, agressiva, chorona, vai querer tirar as coisas, tá? Aí o que que se faz? Se coloca uma medicação pra acalmar essa pessoa, né? Aí a pessoa fica o tempo inteiro dormindo. Aí eu pergunto pra vocês qual que é a lógica disso? Porque se do ponto de vista nutricional não tem melhorias, se isso não vai prolongar a vida dessa pessoa, né, aí eu vou lá e enfio a sonda pra também eu enfiar uma medicação pra essa pessoa dormir o tempo inteiro, não é verdade? Pra eu sedar essa pessoa. Então, assim, com a ideia que não tem base científica de que essa pessoa vai viver mais tempo se for feito isso. Mas não se tem, nesse momento, evidência científica disso. Então, assim, é conter, fazer uma contenção medicamentosa, né, que é isso, você querer usar a medicação pra acalmar, pra tranquilizar, pra deixar aquela pessoa dormindo pra poder usar a sonda. Essa contenção medicamentosa ou a contenção física pra poder utilizar a sonda, isso tá errado, porque não tem indicação pra isso, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma melhoria, uma reversão do quadro quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí, muita gente pergunta, assim, pra mim, ah, Juliana, mas a GTT, né, a gastrostomia, como que a gente faz? Também não temos evidência científica de que o GTT vai melhorar a qualidade de vida de estado nutricional, vai prolongar a vida de quem está em fase final de demência. Também não temos isso. Vai ser usada? Sim, em situações particulares, né? Como eu falei, quando essa pessoa tem um problema de saúde que isoladamente vai trazer esse problema de deglutição pra ela. e aí ela acaba tendo que usar a GTT, né? Quando ela tem um problema reversível, onde ela vai usar a GTT por um tempo e depois vai tirar, porque não vai ser mais necessário. Agora, no caso do Alzheimer, por exemplo, de várias outras demências, como é uma degeneração, ou seja, não é só um problema de deglutição que está acontecendo aqui, né? Todas as capacidades cognitivas estão indo embora, toda a capacidade física, ela não anda, ela não tem controle fecal, ela não tem mais controle urinário, ela não senta, ela não tem interação, ou seja, todo o corpo dela está indo junto, não só a incapacidade de se alimentar, mas ela está incapaz de qualquer outra coisa. O organismo dela está, aos poucos, aos poucos não, nesse caso, já de forma já muito avançada, se degenerando. Então, não tem essa indicação, tá? Agora, quando eu falo isso com vocês, sempre tenham cuidado de dizer para vocês o seguinte, que as avaliações são individuais, tá? Por quê? Porque, na maior parte das vezes, eu estou falando aqui com o público leigo, correto? Estou falando com o familiar, não estou falando com... Por mais que eu tenha muitos profissionais de saúde que me sigam também, muitas vezes quem vai buscar um vídeo desse é um leigo, né? Muitas vezes vocês não sabem identificar se a pessoa que vocês cuidam está numa fase final ou não. Então, pode ser que ela não esteja numa fase final, que ela esteja com algumas características de fase final, porque ela está com outro problema de saúde, precisa ser tratado. E aí, de repente, por conta desse problema, seja necessária a sonda, a GTT, né? Então, por isso que cada situação vai ser avaliada. O que eu digo sempre para vocês é o seguinte, sempre questionem os profissionais que atendem vocês, né? Tá bom, a indicação é por quê? O que vai melhorar se ela utilizar isso aqui? E isso não só falando aqui de sonda, né? Falando de GTT, mas assim, eu sempre tenho que perguntar para o profissional médico. Ok, até porque vocês vão ter que assinar, tá? Esse tipo de procedimento, quando é feito, o familiar assina, a responsável assina. Porque tem as complicações desses procedimentos também, tá? Então, assim, vocês têm que perguntar, tá bom, quais são os riscos? Quais são os benefícios? Ah, não, tem benefício? Qual é o benefício? Eu quero entender o benefício. Tem algum benefício? Tem malefício? Eu tenho que entender isso, porque eu não posso aprovar um procedimento. Então, se eu percebo que, na verdade, aquilo ali é só... Ou, na verdade, o profissional, às vezes, ele faz isso porque ele acredita que você, familiar, vai se sentir mal se ele não fizer. Vai achar que ele não está cuidando. Aí ele recorre a esse procedimento, mesmo sabendo que não vai reverter quadro, tá? Então, eu preciso deixar claro. Doutor, eu quero entender, tá? Porque, se for desse sentido, né? Meu pai, minha mãe, enfim, que eu cuido, se está na fase avançada, se é irreversível, se é o processo natural, eu opto por não fazer. Ou não, né? Ou eu opto por fazer, porque aí a responsabilidade vai ser de vocês, né? Ou eu percebo que é por conta do... Se vai trazer um sofrimento, não quero. Mas, assim, vocês sempre têm que estar conscientes disso, tá? E aí, assim, qual seria a opção, né? Porque aí também fica assim, Ah, Juliana, mas aí, então, o que a gente faz, né? Primeiro ponto. Então, voltando lá, aí eu já vou fechar, vou ler perguntas de vocês aqui, vou ler comentários, né? Primeira questão, vocês entenderam. Uma degeneração expansiva, tá? Essa pessoa não tem. Tem toda uma alteração hormonal, tem toda uma alteração metabólica que vai fazer com que essa pessoa não tenha essa sensação de fome, não tenha toda essa sensação de sede, não tenha esse gasto energético que justifica ela querer se alimentar tanto. Vai ter sua energética natural. Primeiro ponto, tá? Mas aí, o que eu faço, Juliana? Tem estratégias também que a gente fala que... Alguns ajustes que a gente faz em termos de dieta de conforto, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Que seria o padrão ouro nessas situações. A gente manter esse padrão. Que seria a gente, primeiro, a gente considerar os gostos dessa pessoa, saber o que que ela gosta, o que que ela ainda aceita de alimentação, né? Fazer uma adaptação desse tipo de alimentação. Porque também, gente, chegando aqui, não adianta eu pensar assim, ah, porque eu quero verdura, legume, bababá. Ela já tá no processo aqui de avançar mesmo pra morte, né? Então, aqui não dá pra fazer um balanço nutricional mais. A gente vai tentar fazer isso. Em alguns casos, suplementar, né? Vai ser feita essa avaliação aí com o profissional nutricionista, com o profissional médico, né? Mas numa fase final mesmo, é difícil de ocorrer. Às vezes a gente faz só longo, né? Fase inicial, intermediária, avançada. Fase final já é mais complicado. Mas podem ser utilizados alguns suplementos nessa fase, né? Mas eu vou avaliar ali os gostos. O que que essa pessoa ainda aceita? Ela ainda aceita uma vitamina? Ela ainda aceita um suco? Ela ainda aceita, não sei, um mingau, né? Eu vou ver o que que ela gosta. Entender a história das... E o que ela gosta já é o suficiente. Se ela virar pra mim e falar assim, eu só quero... Ela não vai falar, na verdade. Mas eu percebo que ela só aceita o mingau. Então eu vou dar o mingau pra ela. É o que ela aceita, tá? Na quantidade que ela aceita. Porque alimentação de conforto é isso, né? O que ela aceita, na quantidade que ela aceita, sem forçar. Até porque, como eu falei, se eu forço muita alimentação pra essa pessoa, ela vai passar mal. Ela vai ter desconforto gástrico. Ela vai ter náusea. Ela vai ter vômen. Porque todo o organismo dela... Imaginem que intestino, rins, tudo dela, tá? Aos poucos, tá parando, né? Então, ela já não vai aceitar, já vai fazer mal pra ela se alimentar numa quantidade que não seja que ela precisa. Então, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou ver o que ela gosta. Eu vou mudar a consistência com a ajuda, né? Dos profissionais. Com a ajuda do nutricionista. Com a ajuda do fono. Eu vou usar os espessantes, né? Eu vou usar a pequena quantidade. Vou suplementar se os profissionais indicarem. Mas eu vou fazer isso. O que ela gosta, é o que ela ainda consegue, na quantidade que ela consegue, na consistência que é adaptada pra ela. E é isso. E vou... Levando, tá? Sem esse estresse. Porque fase final, é isso que vocês vão enfrentar. Então, vocês não precisam se sentir culpados, nem achando que, ai, tá morrendo por fome. Não é por fome que ela tá morrendo. O que vocês precisam assegurar é, essa pessoa está em fase final. A evolução dela foi de fase final? Porque eu sempre falo, principalmente no Alzheimer, as coisas não acontecem, pum, de uma hora pra outra. É uma evolução lenta que você vai observando, ela partindo de um estágio inicial, pro intermediário, pra um avançado, pra um final. Isso acontece lentamente, uma fase pra outra. Então, se ela foi passando por essas fases, né, lentamente, chegou numa fase final, ela está em fase final, é isso que vocês vão passar, tá? É um processo natural de uma demência já evoluída, de uma demência em fase final, tá? Então, seria isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, né? Deixa eu ver aqui. No Facebook. Boa noite, Andréia. Ora, boa tarde, né? Quase boa noite, Andréia. Maria Helena, gratidão aí pela presença de vocês. Vejo que chegaram seguidores novos aqui na live hoje, né? Durante a live, entraram pessoas novas aqui. Rosiane, boa tarde. Iracy, boa tarde. A Mangabeira. Tinha até colocado aqui, ó, mesmo sendo mais lento, tem que deixar ele tentar o máximo, pra ele, pra que não acelere essa incapacidade, geralmente. Geralmente, justamente, né? E dependência, é isso mesmo. É isso mesmo. Afeta a autoestima, né? Pode trazer depressão. Então, é isso. Eu sempre tenho que tentar fazer com que essa pessoa mantenha independência, até independência, do ponto de vista alimentar, de conseguir se alimentar, de ir fazendo. Eu posso ir ajudando, como eu falei, orientando, fazendo junto, me alimentando junto com ela, pra que ela possa me imitar, né? Mas eu deixo ela fazer, tá? Bom, quero lembrar mais uma vez quem chegou aqui no final, que lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos sobre demência, tem vídeos falando sobre distúrbios alimentares, no Alzheimer, tem vídeos falando sobre fase, as fases do Alzheimer, tem vídeo falando sobre demência frontemporal, demência na doença de Parkinson, demência vascular. Então, assim, procurem esses vídeos, assistam, deixem lá as perguntas, os comentários de vocês, né? Principalmente vocês que cuidam, mas vocês que são profissionais, eu sou psicóloga, psicóloga, enfermeiro, nutricionista, médico, assistente social, todo mundo tem que saber um pouco dessas coisas, né? Porque, senão, você pode trazer uma orientação inadequada, você pode não entender um contexto, né? Então, entender, estudar sobre essas coisas, se você lida com pessoas idosas, é muito importante, né? Pra você saber, pra você conseguir conduzir uma situação, pra você orientar um cuidador também, trazer, pelo menos, algumas informações iniciais pra esse cuidador, é bem importante, né? A Iracy colocou aqui, minha mãe está em fase inicial, muito nervosa, é... só... só dorme? Eu acho que é... só dorme você tomar remédio. Então, Iracy, lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu vou te falar o nome agora, que vai te ajudar. falando sobre o distúrbio do sono no Alzheimer. Deixa eu ver se eu lembro o nome do vídeo, pra eu te falar, Iracy. Distúrbio de sono no Parkinson. Eu não lembro como que está o nome, gente. Eu sei que está na playlist. Eu acho que está insônia. Eu acho que está insônia, Alzheimer, alguma coisa assim. Ó, insônia na doença de Alzheimer. Tem esse vídeo, insônia na doença de Alzheimer, que eu ensino estratégias pra lidar com isso. porque assim também, Iracy, você vai ter que mudar todo o cotidiano dela. Colocar ela pra fazer atividade dentro de casa durante o dia, pra caminhar. Ela tem que fazer coisas pra ela se cansar. Porque às vezes acontece também. Tem uma demência, parou de trabalhar, não sai mais sozinha, fica em casa. Ela vai ficar agitada, vai ficar perambulando, porque nós temos a necessidade de um gasto energético. Nós precisamos de atividade. Se ela não tem atividade, ela vai cochilar de dia e à noite ela vai ficar acordada, por exemplo. Então, eu preciso fazer toda uma mudança na rotina dessa pessoa durante o dia e também fazer toda uma higiene do sono à noite pra poder ajudar essa pessoa, né? Então, tem esse vídeo insônia na doença de Alzheimer, só colocar lá. Sônia na doença de Alzheimer Juliana Benevide no YouTube, né? Tem um outro vídeo aqui também, idoso com Alzheimer troca o dia pela noite, né? Você pode assistir esse vídeo também. Tem um outro vídeo insônia em idosos. Tem vários vídeos aqui onde eu ensino estratégias pra lidar com essa questão do sono. Tá, Iracy? Tente aí colocar em prática porque certamente tem muita coisa que você pode fazer aí que vai melhorar. Vai fazer com que aquela noite tenha sono. Mas tem que seguir essas dicas. Olha lá esse vídeo da insônia que você vai conseguir. Eu acho que esse aqui eu fiz até com... Esse aqui mesmo, ó. Se você tivesse no Facebook, eu ia colocar... Eu vou colocar o link no Facebook. Tem algumas pessoas que estão assistindo no Facebook. Aí depois você pode ir lá, Iracy, no comentário dessa mesma live que vai estar o link do Facebook. As outras pessoas também se vocês quiserem, tá? Coloquei agora um link aqui sobre a questão da insônia. e vou colocar um outro link sobre os distúrbios alimentares, tá? Inclusive, quem está nos meus grupos, eu vou colocar também o link dos distúrbios alimentares lá no grupo. Deixa eu colocar aqui, ó. Distúrbios alimentares de Liana Berevides. Ó, já achei. Vou pegar o link. Vou colocar no comentário dessa live mesmo que eu tô fazendo aqui lá no Facebook porque eu não consigo colocar pra vocês no Instagram, né? Senão tem que sair da live. Ó, então eu coloquei lá esses dois vídeos, tá? É, deixa eu ver aqui. Gente, quem não compartilhou a live, compartilhe, tá? Deixa a curtida de vocês aí também. Alguém tinha colocado um comentário aqui no Facebook. Ah, Zana, chegou tarde. Isso, Zana. Depois volta o vídeo, tá? Terminando a live. É, vai ficar disponível aí no Facebook. Eu vou colocar também no YouTube daqui a pouquinho. Você pode assistir do começo, tá? Bom, é isso, gente. Eu vou terminar a live. Vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube. Vou colocar o link dessa live em todos os meus grupos. Peço a vocês também. Vocês podem ou divulgar o link do Instagram, do Facebook ou vocês podem aguardar daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutinhos. Pega a live lá do YouTube, bota nos grupos de idosos, nos grupos de cuidadores, nos grupos de Facebook, de WhatsApp que vocês participam pra gente ajudar mais pessoas. Porque muita gente não sabe as informações que eu passei aqui pra vocês. Aí fica naquele sofrimento, naquela dor, né? Forçando uma coisa que é desnecessária. Então, as pessoas precisam entender essa progressão, né? Das demências e o quanto que isso vai afetar nessa parte alimentar, pra que a gente consiga encarar isso de uma forma mais natural. Tá bom? É isso. Vou fechar, então, a live de hoje. agradeço aí a presença de vocês. E a gente se encontra na próxima live. Tá bom? Tchau, tchau. Quem está aqui no Instagram, meu Facebook é Juliana Benevides também. Tá bom, Dilma? E também lá no meu YouTube, Juliana Benevides. Lembrando que lá no YouTube tem mais de 500 vídeos, tá? Que podem ajudar aí vocês. Vídeos relacionados a várias situações relacionados ao idoso, à longevidade, vocês vão encontrar lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Beijão pra vocês e a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.